Pausa aqui no vídeo, mano, porque eu acabei de ficar sabendo uma coisa bizarra. Tem um animal invadindo a casa do Enaldinho aqui. Rapaziada, duvido vocês adivinharem aonde eu tô agora. Vou dar três segundos pra vocês comentarem. Três, dois, um... E quem falou casa do Enaldinho acertou. Inclusive vim gravar hoje uns vídeos muito interesses pra vocês. E vamos ver quem vai tá aí hoje também. É, rapaziada, já fui lá em cima, rapaziada, a produção tá toda lá. Mas, mano, já tem um tempo que eu tô querendo vir aqui no estúdio do Enaldinho, só eu. Pra eu me divertir um pouquinho com os brinquedos que ele tem, tá ligado? Eu já mostrei pra vocês que ele tem vários brinquedos diferentes, inclusive esse aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é um brinquedo de dar peteleco. É, você não ouviu errado, tem que dar um peteleco. Você aperta esse botão e aí... Eu não sei se tá funcionando, era pra tá com uma telinha aqui. Mas aí você basicamente vem e... Ah, dá um super peteleco. E aí ele contabilizava aqui qual a força do seu peteleco. Mas, pelo visto, eu acho que estragou algum... Ah, não, olha aqui, ó. Tá em off. Vamos ver se a gente liga. Liguei. Uh, ligou, ligou. Tá piscando um negocinho. Vamos lá, de novo, ó. 3, 2, 1 e... É, não, foi fraco. Pera, 3, 2, 1 e... É, eu acho que não tá funcionando. Tá, tem outros brinquedos aqui, mas antes eu tenho que tirar isso da frente. O que que é isso, mano? Ah, mentira. Olha isso, mano. Isso é uma mão de uno gigante. É, tem uns vídeos lá no canal do Enaldo onde ele usa essa mão de uno gigante. Enfim, aqui tem uma taça da copa, né? Se não me engano. Temos também a bolinha... Mano, essa é a bolinha que mais quica no mundo. E ela tá totalmente destruída. O que que fizeram com essa bolinha, mano? Olha que da hora o que tem dentro, mano. Não sabia que era assim dentro, não. Será que ela ainda quica assim? Deixa eu ver. 3, 2, 1 e... Pelo visto foi uma coisa pra cada lado aqui. Não quica mais, não. Tá, aqui tem também, mano, esse negócio aqui. Eu não sei quem conhece, mas isso aqui é um negócio que dá choquinho, tá ligado? É um choquinho de boa, porque é um choquinho meio que pra fazer massagem, tá ligado? Esse equipamento foi feito para isso. E, mano, a ideia é simples, ó. A gente coloca esse equipamento no braço dessa forma, olha só. Pronto. Agora eu vou segurar um copo de água. E a ideia é que quando eu ligar, o meu desafio vai ser tentar segurar esse copo de água. Vamos lá, ó. 3, 2, 1 e... Nossa. Mano, olha isso. Calma, tem outro som... Meu Deus. Vou tentar beber. Não dá, não dá. Sério, deixa eu devolver esse negócio pra cá, porque não é legal, não é legal. Mano do céu, não dá pra mexer o copo, tá ligado? Uou, entrei numa outra sala legal aqui. Essa sala aqui também é legal, olha só. Tem confetes. Isso aqui é muito útil pra certos casos. Temos aqui uma petequinha pra jogar uma peteca. Aqui dentro tem o quê, mano? Várias orbes, bolinhas, elásticos. Sério, esse estúdio do Enaldo é um paraíso. É um paraíso. Inclusive, mano, hoje ele não mora mais aqui. Mas teve uma época em que ele morava. E eu já, inclusive, passei a noite aqui na casa dele sem ele saber. Eu acho que ele foi lá pro quarto. Eu vou lá atrás dele. O Enaldo entrou no quarto dele. Vamos ver o que ele tá fazendo. Eu acho que ele tá passando os vídeos que ele gravou pro computador dele. Me fala depois que eu já vou programar ele aqui. Demorou? Ele entrou no quarto da mãe dele. Eu achei que ele ia vir pra cá, meu Deus. Ai, meu coração. Não tava no quarto da mãe dele, não. Eu agora não procurei. Meu Deus. Quase que ele me viu agora. Ele não sai do notebook. Eu acho que ele vai comer alguma coisa. O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Eu acho que ele tá preparando alguma coisa pra comer mesmo. Pior que eu tô com fome também. Eu podia dar um jeito de pegar alguma coisa de comer sem ele me ver. Vou tentar. O problema é que não tem como eu entrar na cozinha sem ele me ver. Porque a qualquer momento ele pode olhar pra trás. É minha chance. É minha chance. Mano, tinha certeza que tinha um pouquinho que eu tô tomando, não é? Deve ser que eu tô ficando doido. Tomara. Meu Deus, ele falou o que ele tá procurando. Meu Deus, ele vai descobrir. Não, eu acho que não. Eu vou sair daqui, eu vou esconder outro lugar. Tá muito gostoso. Pois é, como vocês viram, eu era bem mais novo, né? Eu sei que eu tô diferente. Mas enfim, deu errado. Eu não consegui passar a noite na casa dele sem ele saber, entendeu? Rapaziada, é o seguinte. Pausa aqui no vídeo, mano, porque eu acabei de ficar sabendo uma coisa bizarra. Tem um animal invadindo a casa do Enaldito. O animal simplesmente tá invadindo toda noite e tá revirando os armários e as lixeiras. Pra quem não sabe, ficam algumas coisas aqui pra fora, né? Na casa do Enaldo. Ali também ficam alguns lixos e tudo mais. Lá em cima principalmente, porque tem uns armários com comida e tudo mais. E, mano, acabei de ficar sabendo que essa noite os armários amanheceram revirados. Algum animal grande, porque não é um animal pequeno, tipo um inseto, tá simplesmente invadindo aqui e devorando tudo. Devorando tudo. É até perigoso pra Belinha, mano, que fica andando por aí, tá ligado? Inclusive, ó, aqui é um outro lugar que, mano, tem outros brinquedos. O bom é que aqui não tem comida, porque aí esse bicho não consegue invadir e pegar as coisas todas que tem aqui. Mas olha só, inclusive, mano. Caramba, uma máquina de fazer Coca-Cola. Não tô acreditando. Olha, várias peças de Lego, vários brinquedos diferentes. Eu até desfoquei do assunto aqui do bicho que invadiu, mas caramba, eu tô de cara. Olha isso, mano, tem uns jogos do Enaldo, carrinho de controle remoto. Tem até um ratinho, mano. Olha que bonitinho esse ratinho. Mano, olha o tanto de lançador que ele tem ali. Sério, meu problema é que até chegar lá, eu vou ter que pular por cima disso tudo aqui e não vai ser possível agora. Mas olha o tanto que é isso, mano. Caramba, é um robozinho, mano. Vamos fazer um desafio. Se cada um de vocês tivesse o direito de pegar um brinquedo de dentro desse quarto, qual brinquedo vocês escolheriam? Comenta aí embaixo que eu quero saber, hein. Lembra que tem várias coisas, tá? Tem brinquedo aqui, ó. Jogo de tabuleiro, tem carrinho de controle remoto, tem várias outras coisas aqui também. Tem até barraca, mano. Olha isso. Barraca, lona, negócio de Beyblade ali também. Olha isso, tem até um negócio de fazer bolha de sabão. Sério, comenta aí o que vocês levariam pra casa. E se eu tivesse que escolher também, eu acho que eu escolheria um lançador daqueles de água, mano. Sério, é muito da hora quando a gente tá na piscina e fica brincando de lançar água um no outro. Rapaziada, inclusive, tô pensando em fazer o seguinte. Eu vou pegar um dos brinquedos do Renaldinho aqui e vou levar pra minha casa, tá ligado? Eu quero ver se o Renaldinho vai dar falta disso ou não. Até porque teve um dia, mano, que ele invadiu a minha casa e levou um negócio lá da minha casa também. Então essa vai ser a revanche, mas eu vou fazer de uma forma mais tranquila. Eu vou até devolver, mas eu vou esperar pra ver se ele vai perceber que eu levei alguma coisa da casa dele. E, mano, de todas essas coisas que tem aqui, eu acho que eu vou levar um boneco do Renaldinho. Olha aqui, ó. Boneco. Vou levar um boneco do Renaldinho pra casa. E, mano, agora é torcer pra que ele não perceba que eu tô levando isso pra casa. Tá, vambora.